Música Eu tenho uma dica aqui bem simples, que são os jardins funcionais, que nós podemos fazer nas nossas casas para nos alegrar e nós termos um contato com a natureza. Então aqui eu tenho 11 horas, tenho hortelã, folhagens, tenho beijinho, petúnia, temos a hortelã, a pulmonária, o orégano, o alecrim. Então além de estar embelezando o nosso jardim, eles também vão nos fornecer alguns benefícios para a nossa saúde. Então como exemplo a hortelã. A hortelã vai nos fornecer um chazinho muito bom, aromático, e que para esses dias de frios, podem nos ajudar a combater a gripe, os resfriados, as tosses, problemas de catarro também. Então é uma planta natural que vai estar embelezando o jardim e vai nos fornecer o chá. Além disso, eu quero explicar para vocês como é que a gente faz a mudinha. De hortelã é muito simples, muito fácil de fazer. A gente coloca ela na água, deixa durante uma semana e ela vai criar as raízes e aí a gente vai ter uma nova mudinha. Ela é muito usada em bordaduras de canteiros e nas nossas hortas também na bordadura, porque ela se alastra muito. Então a gente sempre coloca na bordadura. Falando de jardim funcional, também eu gostaria de deixar aqui essa ideia, inclusive para as abelhas sem ferrão. Aqui em casa eu tenho a caixinha da abelha jatai, que elas também se alimentam dessas flores, dessas plantas. Então por isso o nome Jardim Funcional, porque além de estar fazendo um bem danado para nós, seres humanos, também faz para os animais, para as borboletas, para as abelhas. Então nesse sentido, quero deixar aqui um grande abraço a todos vocês e logo estaremos nos encontrando novamente. Jardim Funcional